Novela Terra Prometida, capítulo 62, de quarta-feira, 27 de dezembro Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like Livana procura Maqui e fica horrorizado com as palavras do rapaz Ele diz não querer assumir a criança Num palácio, Oria se apresenta no torneio para tentar defender a filha Um lutador mascarado também aparece para participar da disputa Rainha Serpente da Calese chega trazendo Raabe engaiolada A rainha puxa o pano e revela a prostituta bonita e bem vestida Mara encontra as estatuetas dos deuses cananeus no forno coletivo do acampamento Lei e Samara observam de um canto e diz que a hebreia mordeu a isca Laila presencia Livana chorando e pede para a filha confiar nela Arauto dá início às lutas Faduk e Liora lamentam a situação de Raabe Laila diz a Livana que apressará o casamento da filha com Huni Glog também luta na disputa por Raabe O carcereiro vence o primeiro combate Mara corre para avisar Zuzué sobre as estatuetas encontradas Orias luta bravamente para salvar a filha mas perde o confronto Em Jaulada, Raabe chora desesperadamente por sua situação caótica No capítulo 63 de quinta-feira, 28 de dezembro Agustiado, Nobar sofre sem notícias da irmã Zuzué pede para vasculharem todo o acampamento em busca do intruso cananeu Os hebreus procuram por todos os tribos Acã diz que ele e seus filhos devem começar a busca Falando com Mara O traidor malvado do Acã diz que Mara pode estar cobertando cananeu Tobias vence a sua luta no torneio O rei Marek anuncia que a grande final da disputa acontecerá na manhã seguinte Grog prende Raabe na marmorra Salmo acaba sonhando com Raabe O guerreiro pede adeus para esquecer a filha de Mila As frutas guardadas pela família de Acã começam a apodrecer Zaqueu presencia Acã carregando um alimento estragado e estranha atitude do traidor Acã diz a seus filhos que é preciso fingir e obedecer as ordens de Zuzué Contra sua vontade, Acã entrega parte de seus frutos a Finéas O maná para de cair do céu E Inês explica que os hebreus agora desfrutarão dos frutos de Canaã O rei Marek ordena o início às finais do torneio e Raabe fica tensa No capítulo 64 de sexta-feira 29 de dezembro O traidor malvado do Acã vai até a tenda de Hollywood questionar Mara O pai de Melquias e Giban diz querer revistar a tenda Tobias luta com o guerreiro misterioso Acã e os filhos encontram a roupa de cananeia na tenda de Mara Aruna e Adara se preocupam com o sumiço das estatuetas Acã questiona a família de Hollywood sobre a roupa encontrada Tobias perde o confronto para o lutador mascarado O rei Marek ordena que o mascarado misterioso tira a máscara para ver o rosto do vencedor O ganhador das lutas tira a máscara e surpreende a todos Calese, a rainha das cobras, se espanta e fica incrédula ao ver o rosto de Sandor O rei Marek não gosta da reação impulsiva da rainha Cascavel ao ver que Sandor está vivo Revoltado, Calese manda prender Raab e o filho de Dibar Dibar fica revoltado em saber que Sandor voltou a Jericó O malvado traidor do Acã manda os filhos prenderem Hollywood, Mara e Onar Andara aconselha Aruna a fugir com ela Zozoé e Eloy chegam à tenda de Mara Eloy tenta perguntar a Onar sobre o que aconteceu Mas a moça se cala, o rei Marek anula a ordem da rainha Cascavel E ordena que Sandor fuja com Raab Revoltada, Calese fica sem saber o que fazer Aruna aceita fugir com Adara Kemuel, Leia e Samara procuram pela impostora Mas percebe que ela fugiu da tenda Raab pede para Sandor deixá-la livre Mas o rapaz a obriga a fugir com ele O comandante Timbá vai até a Marmorra para falar com Tobias Otiniel diz para Boá que Zozoé está chamando para uma reunião Leia conversa com Elidade e diz que é preciso apressar o casamento de Livana e Rune Maqui lembra do fora que deu em Livana Na frente de Zuma e Tobias, o comandante Timbá chora Lamentando a ausência de Raab Irada, a serpente malvada da Calese quebra os objetos de seu quarto Zozoé pressiona Yonah para saber quem guardou a roupa de uma cananeia da tenda Pressionada, Yonah diz que não tem nada a revelar Calese, a raia malvada das serpentes Manda Cádibu matar Sandor e Raab Atena de Dada, Maqui engana Cezana e rouba uma erva abortiva Faduque e Liora falam sobre a vitória de Sandor Nobá e o Zalagarto vão atrás de Raab Em Silmado, o rei Malek vai até o quarto da rainha e ameaça a rainha Cobra Cascavel Ortiniel vai até a tenda de Kemuel E avisa que foi encontrada uma roupa de cananeia na tenda de Mara Antes de fugir com Adara, Aruna resolve tentar ajudar Yonah Revoltado, o rei Malek questiona Timbá sobre o reaparecimento de seu filho Ao tentar deixar a cidade, Sandor e Raab são impedidos por alguns capangas da rainha Calese Mila elogia a coragem de Orias Aflita com a espera, Adala se recorda dos momentos aos lados de Aruna Gael procura Livana e avisa que Maqui quer falar com ela Raab e Sandor são capturados pelos capangas da rainha das serpentes Na tenda de reuniões, Zouzue pressiona Yonah para ela dizer a verdade Aruna chega e diz ter algo a revelar Nobá ordena um ataque surpresa para cima dos oficiais cananeus Sandor e Raab são salvos pelos lagartos gomitos Aruna surpreende a todos ao dizer que é uma cananeia Compartilhem esse vídeo Capítulo 60 de segunda-feira, 25 de dezembro Adara tenta confortar Aruna por ter discutido com Zouzue Enquanto recolhe o maná, Livana passa mal e quase vomita Putz tem a tristeza de Sama Lira conversa com Salmo e diz saber que o irmão não gosta tanto assim de Jéssica Na masmorra do palácio, Tobias se admira da beleza de Raab Cádibu chega para buscar Meletriz Presa em uma gaiola, Raab é levada à praça central de Jericó Samara e Leia debocham de Aruna Adara percebe e não gosta das atitudes das fofoqueiras do pedaço Sama se abre com Ruth e revela que não está grávida Zouzue diz para Caleb que não voltará a procurar Aruna Caleb aconselha Zouzue a esquecer Aruna Em gaiolada, Raab implora ajuda ao comandante Tibá Orias se sente humilhada ao ver a filha presa Noba ora pedindo para o Senhor Deus ajudar sua irmã Raab também clama ao Deus dos Hebreus Orias chega em casa e avisa a Mila sobre a captura da filha Orias avisa que se inscreverá no torneio para lutar por Raab Livana sente um enjuro novamente e Laira estranha a situação da filha Leia se enfurece ao ver algumas estátuas pagãs nas coisas de Adara Mira diz se admirar da coragem do marido Laira conversa com Livana e aconselha a filha a não se entregar para Rune Antes do casamento, Faduque e Liora lamentam a prisão de Raab Os lagartos tentam pensar em uma maneira de libertar a irmã de Nombar Samara diz para Leia que é preciso usar as estatuetas de Adara a seu favor Zouzue e Eleazar reúnem o povo e dão as instruções sobre a Páscoa Zouzue, o líder hebreu, relembra as palavras ditas por Moisés Livana encontra Maqui e diz ter algo muito importante para contar Blog arrasta Raab até a Marmorra Elias fala sobre a missão dos hebreus para Lila Maqui se irrita ao descobrir que Livana está grávida Temar diz para Pedael proteger Nesear caso apareça algum gigante Maqui se recusa a fugir com Livana No capítulo 61 de terça-feira 26 de dezembro O guerreiro diz que Dada pode dar um jeito de interromper a gravidez Livana se decepciona com a atitude de Maqui Ele desconversa e diz que encontrarão uma solução Gael diz que um gigante pode ter passado pelo acampamento O comandante Tibá vai até a Marmorra e promete que dará um jeito de libertar Raab Boá, Janta, Gossama, Ute e Setu Escondido, Tibá procura Tobias na Marmorra O comandante Canadeu propõe um acordo ao monstro hebreu O oficial do rei pede para o guerreiro disputar Raab no torneio em torno de sua liberdade Nesear chama Pedael e diz que o líder tribal foi muito gentil Isaac tem mais homo da situação O rei Malek fica satisfeito com o sucesso do torneio Que tornará Raab um escrava Aruna se abre com Adara e revela estar triste por não ter Josué Acã, o traidor do pedaço E os filhos jantam e desobedecem as palavras de Eleazar sobre as tradições da Páscoa Josué diz que a próxima batalha está por vir Galeze, a rainha cobra Cascavel, avisa que Raab terá o que merece Cândibu busca Meletri na Marmorra E a leva até o quarto da rainha serpente Leia chama Samara e diz ter um plano para destruir Adara No capítulo 62 de quarta-feira 27 de dezembro Livana procura Maki e fica horrorizado com as palavras do rapaz Ele diz não querer assumir a criança Num palácio, Oria se apresenta no torneio para tentar defender a filha Um lutador mascarado também aparece para participar da disputa Rainha serpente da Calese chega trazendo Raab engaiolada A rainha puxa o pano e revela a prostituta bonita e bem vestida Mara encontra as estatuetas dos deuses cananeus no forno coletivo do acampamento Leia de Samara observa de um canto e diz que a hebreia mordeu a isca Laira presencia Livana chorando e pede para a filha confiar nela Aralto dá início às lutas Faduque e Liora lamentam a situação de Raab Laila diz a Livana que apressará o casamento da filha com Rune Glog também luta na disputa por Raab O carcereiro vence o primeiro combate Mara corre para avisar Zozoé sobre as estatuetas encontradas Orias luta bravamente para salvar a filha mas perde o confronto Em Jaulada Raab chora desesperadamente por sua situação caótica No capítulo 63 de quinta-feira 28 de dezembro Agustiado Nobar sofre sem notícias da irmã Zozoé pede para vasculhar em todo o acampamento em busca do intruso cananeu Os hebreus procuram por todos os artigos Acã diz que ele e seus filhos devem começar a busca falando com Mara O traidor malvado do Acã diz que Mara pode estar cobertando o cananeu Tobias vence a sua luta no torneio O rei Marek anuncia que a grande final da disputa acontecerá na manhã seguinte Grog prende Raab na marmorra Salmo acaba sonhando com Raab O guerreiro pede adeus para esquecer a filha de Mila As frutas guardadas pela família de Acã começam a apodrecer Zaqueu presencia Acã carregando um alimento estragado e estranha a atitude do traidor Acã diz a seus filhos que é preciso fingir e obedecer as ordens de Zozoé Contra sua vontade Acã entrega parte de seus frutos a Finéas O maná para de cair do céu E Inês explica que os hebreus agora desfrutarão dos frutos de Canaã O rei Marek ordena o início às finais do torneio e Raab fica tensa No capítulo 64 de sexta-feira 29 de dezembro O traidor malvado do Acã vai até a tenda de Hollywood Questionar Mara O pai de Melquias e Giban diz querer revistar a tenda Tobias luta com o guerreiro misterioso Acã e os filhos encontram a roupa de cananeia na tenda de Mara A Aruna e Adara se preocupam com o sumiço das estatuetas Acã questiona a família de Hollywood sobre a roupa encontrada Tobias perde o confronto para o lutador mascarado O rei Malek ordena que o mascarado misterioso tira a máscara Para ver o rosto do vencedor O ganhador das lutas tira a máscara e surpreende a todos Calese, a rainha das cobras, se espanta e fica incrédula ao ver o rosto de Sandor O rei Malek não gosta da reação impulsiva da rainha Cascavel ao ver que Sandor está vivo Revoltada, Calese manda prender Raab e o filho de Dibar Dibar fica revoltado em saber que Sandor voltou a Jericó O malvado traidor do Acã manda os filhos prenderem Hollywood, Mara e Onar Andara aconselha Aruna a fugir com ela Zozoé e Eloi chegam à tenda de Mara Eloi tenta perguntar a Onar sobre o que aconteceu Mas a moça se cala O rei Malek anula a ordem da rainha Cascavel E ordena que Sandor fuja com Raab Revoltada, Calese fica sem saber o que fazer Aruna aceita fugir com Adara Kemuel, Leia e Samara procuram pela impostora Mas percebe que ela fugiu da tenda Raab pede para Sandor deixá-la livre Mas o rapaz a obriga a fugir com ele O comandante Timbá vai até a Marmorra para falar com Tobias Otiniel diz para Boar que Zozoé está chamando para uma reunião Leia conversa com Elidade e diz que é preciso apressar o casamento de Livana e Rune Maqui lembra do fora que deu em Livana Na frente de Zuma e Tobias, o comandante Timbá chora lamentando a ausência de Raab Irada, a serpente malvada da Calese quebra os objetos de seu quarto Zozoé pressiona Onar para saber quem guardou a roupa de uma canadinha da tenda Pressionada, Onar diz que não tem nada a revelar Calese, a raia malvada das serpentes, manda Cadmo matar Sandor e Raab Atena de Dada, Maqui engana Cezana e rouba uma erva abortiva Faduque e Liora falam sobre a vitória de Sandor Nobá e os alagartos vão atrás de Raab Em Silmado, o rei Malek vai até o quarto da rainha e ameaça a rainha Cobra Cascavel Otiniel vai até a tenda de Kemuel e avisa que foi encontrada uma roupa de Canané na tenda de Mara Antes de fugir com Adara, Aruna resolve tentar ajudar Yonah Revoltado, o rei Malek questiona Timbá sobre o reaparecimento de seu filho Ao tentar deixar a cidade, Sandor e Raab são impedidos por alguns capangas da rainha Calese Mila elogia a coragem de Orias Aflita com a espera, Adala se recorda dos momentos aos lados de Aruna Gael procura Livana e avisa que Maqui quer falar com ela Raab e Sandor são capturados pelos capangas da rainha das serpentes Na tenda de reuniões, Zozue pressiona Yonah para ela dizer a verdade Aruna chega e diz ter algo a revelar Nobá ordena um ataque surpresa para cima dos oficiais cananeus Sandor e Raab são salvos pelos lagartos gomitos Aruna surpreende a todos ao dizer que é uma cananeia Compartilhem esse vídeo Obrigado e até mais